Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga rapaziada, obrigado pelo carinho da audiência, é, top 3 de informações do Internacional, porque o Inter ainda não contratou um centroavante, uma sugestão para a lateral direita e a projeção de time para o jogo contra o Palmeiras, domingo em São Paulo, tudo a partir de agora no top 3 aqui no canal do Vaguinha, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, like, 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 vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, já fez o teu palpite para Internacional e Palmeiras? Dá uma olhada nas odds de One Xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo, que é parceiro do canal do Vaguinha, é isso mesmo, vai lá, faz o teu cadastro, o link está aqui embaixo, o primeiro comentário fixado tu vai ver ali, clica no link, ah, tu não vai resistir, clica no link, faz o teu cadastro, usa o meu código promocional que é o Vaguinha, o Vaguinha, que tu vai ganhar um bônus, um bônus gordo, rechuchudo, para você entrar no mundo das apostas esportivas, por um site que tem credibilidade, de confiança, está mais de um ano comigo, paga bem, paga rápido e é um dos maiores do mundo, vai lá e prepara o teu palpite para Internacional e Palmeiras e para outros jogos do Campeonato Brasileiro, um Xbet, eu sou ou não sou teu parceiro? Top 3 de informações do Internacional, olha só, Pedro Henrique não treinou na tarde desta sexta-feira, visando o compromisso contra a equipe do Palmeiras. Tudo que eu tenho de informações, tudo que eu tenho é o seguinte, Pedro Henrique está cansado, o Guerreiro está cansado, foi muito forte, foi muito pesado, foi muito intenso o jogo para ele no meio de semana, no 3x3 contra o São Paulo, mas ele estará em campo, ele estará em campo, estará à disposição do técnico Mano Menezes para o duelo contra o Palmeiras. Mas e aí o Wanderson vai para o jogo? O Wanderson ainda não. O Mano tem uma tese, não é tese do Mano, é uma tese dos caras da área de fisiologia, de que o gramado sintético não é legal para quem está voltando de lesão. Então, para quem precisa recuperar a naturalidade dos movimentos, por isso o Wanderson ainda deve ficar no banco de reservas no jogo contra o Palmeiras, tá? Pedro Henrique será titular. Na lateral direita, tem um problema, porque o Heitor foi embora. Quem é que sobrou? Mercado. Na lateral esquerda, Moisés, tá fora. Quem é que sobrou? Tauelara. Não foi batido o martelo ainda com o CSKA Moscou da Rússia. Só que o Moisés botou na cabeça dele, que vai, deu entrevista no pós-jogo, tá tudo certo, avisou o Mano. O Inter poderia ficar com ele até o jogo contra o Atlético Mineiro? Eu acho que sim, até o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas já tá decidido, ele tá com a cabeça no futebol europeu, foi liberado e tal. Agora, não foi batido o martelo ainda, mas eu acho que nos próximos dias vai ser batido esse martelo aí. Então, Daniel, Mercado, Moledo, Vitão e o Tauelara, na lateral esquerda. O meio de campo, aí o Mano tem a opção de fechar o meio, tá? O treino deste sábado é o que vai definir o time, tá? O meio de campo deve ter Gabriel, Edenilson, Depena, e aí Maurício ou Johnny, Pedro Henrique e Alemão. Não me agrada a ideia de o Johnny jogar. Primeiro porque eu não gosto do futebol do Johnny, ponto. Segundo, porque tu mexe no Edenilson. O Edenilson, de costas, rende menos do que olhando o campo de frente, na posição dele que ele joga ali, certo? E não há uma outra alternativa. Ah, tem o Mosquilha, que não vai pro Cruzeiro, poderia aparecer ali, mas enfim. Neste sábado eu vou trazer o time. Como eu sempre trago, eu antecipo a escalação do time, tá? Vou pro top 2 pra falar sobre a lateral direita. Na lateral esquerda, o Inter tem reposição. Tem o Tom Alar aqui, até a volta do René, vai dar conta do recado ali. Mas pra lateral direita, sem o Bustos e sem o Heitor agora, não há uma outra opção. Vai ter que ser o mercado. O Mano fala em reforço imediato pra lateral direita. Eu tenho uma solução. GDI, o som do Ipiranga de Erechim. Tem 29 anos de idade, já rodou por vários times do futebol brasileiro. Mas cara, ele merece uma oportunidade. Merece uma oportunidade, fez um baita de um campeonato gaúcho. Por que não dá uma oportunidade pra ele em um grande clube? Vaguinha, não é jogador pro Inter, não é... Não, peraí, o Inter não precisa de um lateral direita titular. Pra lateral direita titular, o Inter tem um dos melhores da América do Sul, chamado Fabrício Bustos. Pra reserva, tu tem que ter um cara da posição, um cara que tem experiência, talvez não tenha experiência de Série A do Campeonato Brasileiro. GDI, 29 anos de idade. Como é que traz esse jogador? Vai ali no Ipiranga. Quanto é que é a multa? 100 mil. Tá aqui a multa, 100 mil. Quanto é que tu quer de salário? Tanto. Vamos acertar aqui. Vamos te dar uma chance, um contrato até o final do ano. Se tu for bem, renovamos contigo. Tem muita gente sonhando aí com um lateral direito de alto nível, né? Jogador que tá na Europa, gente. O Inter vai contratar um jogador pra ser reserva do Bustos. O Inter não vai contratar um lateral direito pra competir com o Bustos, até porque vai ser difícil de achar. Então, lateral direito pro Internacional, pra mim, deveria ser o GDI. Por que o Internacional não contratou um centroavante ainda, Vaguinha? Eu também não entendo. Pra mim, o centroavante é que tá aqui na segunda-feira, dia 18, fazendo exame, correndo em volta do gramado, pra ficar à disposição já pro jogo contra o Melgar. Só que o Inter não conseguiu. A única explicação que existe, que eu trago pra vocês agora, é a seguinte. O que que tá acontecendo? Primeiro, o Inter não vai pagar transfer. O Inter não tem como bancar a contratação pagando 5 milhões de euros, 4 milhões... Não, isso não vai acontecer. O Inter está esperando uma oportunidade de mercado no modelo desse do Nahuel Bustos. O jogador tá lá, foi comprado recentemente, o Manchester City não tá aproveitando, foi pro Girona, não fica também, volta pra América do Sul. De graça, salário, quanto é? Tanto. É assim. Se tiver que pagar, por exemplo, Leandro Damião... O Inter tem como pagar o salário do Damião, mas não tem como pagar o Frontal e Carvasac. Então, o cenário... O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Muitos jogadores estão lá, já sabem que não vão ser aproveitados nos clubes que detêm os direitos econômicos. Nahuel Bustos. Ele não vai aceitar a primeira barca. Ele vai analisar. O próprio Manchester City vai esperar pra ver se não vem uma proposta de compra por ele. Se não vier, empresta. Pra onde? Aí o cara vai escolher. Então, é por isso que tá demorando. O Inter não pode errar. Tem uma bala pra acertar, pra contratar um centroavante. E não pode errar. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau. Tchau.